O melhor lugar pra você deixar a sua reserva de emergência é na renda fixa, pode ser em títulos públicos, títulos bancários ou também nas contas remuneradas. Então no vídeo de hoje nós vamos conhecer 10 opções para deixar nossa reserva de emergência, 10 opções de renda fixa, porque quando o assunto é reserva nós temos que fugir da renda variável. E também, no final do vídeo eu vou revelar aonde eu deixo a minha reserva de emergência. Fala Piazada, eu sou o Wellington e sejam bem-vindos de volta ao canal. E antes de nós entrarmos ao conteúdo, vamos aos pedidos de sempre? Deixe aquele like da confiança, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para que o YouTube possa te alertar sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E claro, por isso, muito obrigado. Mas vamos para o que interessa. Vamos começar pelo começo. Vamos entender então brevemente o que é reserva de emergência. Reserva de emergência é aquele dinheiro que nós precisamos ter guardado caso aconteça alguma eventual eventualidade na nossa vida. Vamos exemplificar? Vamos supor que você tem um amigo e esse amigo ele trabalha de Uber. Só que esse amigo, claro, esse amigo é fictício e também não quero que acontecesse com ninguém, tá? Mas vamos supor que esse amigo bateu o carro. O carro é um instrumento de trabalho, é a ferramenta de trabalho dele. Ou seja, se ele tivesse o dinheiro da reserva de emergência, ele pegaria esse dinheiro da reserva e arrumaria o carro. Como, vamos supor, que ele não tenha, como ele não tem essa reserva de emergência, ele vai ficar sem trabalho. Claro que ele pode buscar outros recursos, como alugar o carro. Mas, se ele tivesse a reserva de emergência, essa eventualidade que aconteceu na vida dele, ele vai e utiliza. Ou seja, é para emergências. E sobre o valor ideal para você fazer a sua reserva de emergência, para compor a sua reserva de emergência, existe um cálculo, na verdade, existe uma base que é 6 a 12 vezes do seu custo de vida. Ou seja, você identifica o seu custo de vida e você multiplica de 6 a 12 vezes. Vamos supor, o seu custo de vida está em 2 mil reais. Se você multiplicar por 6, ele fica em 12 mil reais. Ou, se você multiplicar por 12, ele vai ficar em 24 mil reais. Essa é a sua reserva de emergência. Mas, essa é uma base. Não necessariamente você precisa, de fato, ter 6 a 12. Pode ser menos, ou pode ser até mais que 12. Porque, vamos lembrar lá do nosso amigo Uber. Entende que um Uber, não por ser um Uber, mas sim por ser um trabalho autônomo, é diferente de, por exemplo, uma pessoa que exerce uma atividade pública, que ela tem um concurso público, que ela é concursada. É diferente a estabilidade de um concursado para uma estabilidade de alguém que é autônomo. Ou seja, o valor da sua reserva de emergência vai depender muito também do perfil de cada um, da vida de cada pessoa. Um servidor público, não vejo problema em ter 3 meses de reserva de emergência e, aos poucos, vai evoluindo. Já uma pessoa autônoma, eu acho interessante, pelo menos, pelo menos, ter ali 6 meses de reserva de emergência. Outro ponto também, que eu vejo bastante acontecer com os clientes, é aqui. Não tem reserva de emergência, mas eu quero muito já começar a investir. Porém, estou começando com pouco. Bato muito na tecla que, sim, é possível começar com pouco. Ao longo prazo, você vai evoluindo exponencialmente os seus investimentos. Se você tem uma vida mais estável, começa os dois juntos. Não é o mais aconselhável, mas, sim, é possível. Não existe um padrão engessado que você precisa começar exatamente pela reserva de emergência e esquecer o resto. Se você tem uma vida mais estável, levanta a reserva de emergência junto com o início dos seus investimentos. Faz ali, pelo menos, 3 meses. Aí, depois, vê, ao longo do tempo, vai vendo se você vai colocando cada vez mais reserva de emergência até chegar num padrão que você esteja ok com essa reserva de emergência. Aí, você foca mais nos seus investimentos. O que não dá para acontecer é você esquecer completamente a reserva de emergência se partir somente para os investimentos. Isso não pode. Tem que pensar na reserva de emergência primeiro. Pois bem, se você quiser um vídeo mais completo sobre reserva de emergência, tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas continuemos. O porquê que eu comentei no começo do vídeo que quando o assunto é reserva de emergência, nós temos que fugir da renda variável. Pelo simples e importantíssimo fato que renda variável é variável. Vamos supor que o seu perfil é arrojado e você é focado em renda variável. Ou seja, você quer colocar a sua reserva de emergência lá na renda variável. Reserva de emergência, vamos relembrar, tem uma característica de ficar o dinheiro parado. Porque ele está esperando uma eventualidade na sua vida. O que o perfil arrojado pode possivelmente pensar, ou qualquer investidor? Já que esse dinheiro vai ficar parado, eu vou tirar esse dinheiro lá da renda fixa, vou colocar na renda variável, em, por exemplo, fundos imobiliários. Que oscila muito menos que ações, por exemplo. E, de quebra, nos paga aluguéis mensais. Ou seja, qual que é o pensamento? Já que é para deixar parado, eu vou deixar parado em fundos imobiliários. E, enquanto ele está parado, eu vou recebendo rendimentos mensais para eu utilizar, ou para eu reinvestir, ou para eu aumentar a minha reserva de emergência. Isso não é interessante fazer, porque renda variável é variável. Ou seja, vamos supor que você coloca lá todo o seu dinheiro da reserva de emergência, lá nos fundos imobiliários. E aqueles fundos imobiliários, por mais que eles tenham a volatilidade... A volatilidade menor, ele vai ser volátil. Então, vamos supor que ele começa a cair, cair, cair. Aí acontece, você é Uber e você bate o carro. Aí você precisa da sua reserva de emergência. E os seus fundos imobiliários, ou pior, o seu fundo imobiliário está desvalorizado. E você precisa daquele dinheiro. Ou seja, você vai vender ele na desvalorização. O dinheiro que você recebeu de aluguel, às vezes, por poucos meses, não compensou o valor que você perdeu sobre a venda na desvalorização. A reserva de emergência não é para conseguir valorização. É para conseguir segurança. É para uma eventual cagada na sua vida. Essa é a grande verdade. Então, fuja da renda variável quando o assunto é reserva de emergência. Porque se você precisar de uma hora para outra, possivelmente o seu título está no negativo, e aí você vai ter que vender no prejuízo. Então, entendamos uma coisa. Reserva de emergência é igual a renda fixa. E agora, um pouco antes de nós entrarmos nas 10 opções, vamos entender, vamos considerar dois grandes pilares da reserva de emergência. O primeiro, segurança, que é o principal pilar da reserva de emergência. E o segundo, liquidez diária, dinheiro rápido. Agora sim, vamos conhecer as 10 opções. Vamos iniciar primeiro... Só deixa eu colocar... Cara, cadê o meu óculos quando eu mais preciso dele? Agora sim, agora estou enxergando. Mas vamos lá. Vamos seguir da seguinte forma. A tabela, nós vamos fazer primeiro. Vamos ver primeiro instituição. Aí nós vamos seguir investimento, rentabilidade, valor mínimo, segurança. E por fim, nós vamos fazer uma simulação para cada uma das opções de um ano de investimento, 12 meses, no valor de 6 mil reais. Então, nós vamos ver qual terá, qual das opções terá a maior rentabilidade. E vamos iniciar então. Vamos começar pela primeira opção, que é a conta IT. O seu investimento é a conta remunerada e reinveste em títulos públicos. A sua rentabilidade é de 100% do CDI. Ela possui um valor mínimo de 1 real. A segurança dela é em títulos públicos. E deixando há 12 meses um valor de 6 mil reais parados lá na conta do IT. Lembrando que é já descontando o imposto de renda, todos esses valores, que todos têm imposto de renda, já descontando o imposto, fica no valor de 6.675,68. Conta IT está em décimo porque, apesar de ter um valor mínimo interessante e uma rentabilidade de 100% do CDI e uma observação que ela não tem o desconto do IOF, como nós estamos falando de um período de um ano, todos não vão ter IOF. Porque o IOF é só até 30 dias que ele é descontado. Mas a conta IT vem pecando muito na sua segurança. Por mais que aqui a segurança dos investimentos em títulos públicos, ela vem pecando a segurança do seu aplicativo. E está acontecendo muitos relatos de vários usuários, principalmente nós estamos vendo na internet isso, vários usuários que tiveram a sua conta invadida e o seu dinheiro retirado, inclusive de cartão de crédito, porque dá para cadastrar o cartão de crédito. Eu, inclusive, de novo, eu tenho vídeo aqui falando sobre isso, eu vou deixar também no link da descrição. Então a conta IT está em décimo, principalmente por esse motivo de segurança. Vamos continuar. Mercado Pago. O Mercado Pago é uma conta remunerada, também possui uma rentabilidade de 100% do CDI. O seu valor mínimo é de R$50,00 para você ativar o 100% do CDI. Agora, a segurança, eu vou confessar uma coisa. Eu pesquisei muito, mas infelizmente eu não encontrei aonde o Mercado Pago aloca o recurso que nós deixamos parados lá na conta. Se você sabe aonde deixa, onde o Mercado Paga, paga, onde o Mercado Pago, o Mercado Paga o nosso dinheiro, ele vai pagar com o nosso dinheiro, onde o Mercado Pago deixa o nosso dinheiro, onde ele aloca sem títulos públicos, sem CDB, enfim. Se você sabe, deixa aqui nos comentários para me ajudar e também para ajudar os demais, tá bom? Como ele tem uma rentabilidade de 100% do CDI, o valor dele, no um ano, com R$6.000,00, ficou o mesmo, R$6.675,68, o mesmo que a conta IT. Nubank. Nubank é uma conta remunerada que aplica tanto em fundos quanto em RDB, que é a mesma coisa que CDB, só que é um recibo e não um certificado. Rentabilidade também 100% do CDI. Valor mínimo de R$1,00. A segurança é o FGC, porque o RDB tem o FGC como segurança. Para quem não sabe o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, é uma espécie de seguro que te garante até R$250.000,00 de reembolso caso a instituição financeira venha à falência. E também títulos públicos, porque ele possui um fundo também que investe em títulos públicos. Também é 100% do CDI, então o valor dele fica em R$6.675,68 a um ano de investimento. Conta Blitz. Conta Blitz é a conta de pagamentos, da mesma forma que a conta IT é a conta de pagamentos do Itaú, a conta Blitz é a conta do Bradesco. É uma conta remunerada também, títulos públicos é onde ela aloca o capital, 100% do CDI também, um valor mínimo de R$10,00 em títulos públicos a sua segurança. E em um ano ela também tem os mesmos R$6.675,68. Seguindo então, nós temos o Tesouro Direto. O investimento escolhido para a reserva de emergência do Tesouro Direto é o Tesouro Selic. A sua remuneração é a taxa Selic mais 0,0538%. Lembrando que essa taxa ela vai variar conforme a taxa Selic. Essa remuneração então ela não é fixa, ela vai variar. Na verdade 100% do CDI também vai variar porque ela é indexada ao CDI. Então tudo vai girar em torno da taxa Selic. E este 0,538 foi a última informação que eu peguei para gravar esse vídeo, porque essa taxa também oscila. O seu investimento mínimo no momento que eu peguei as informações para gravar o vídeo estava em R$122,40. É um título público, então a segurança é a do governo. E deixando nesta taxa atual que nós contemplamos aqui no período de um ano, fica em R$6.683,29. Já consegue uma rentabilidade um pouco maior. Depois do Tesouro Direto nós temos o PicPay. PicPay possui uma conta remunerada que é aplicada em CDB. O seu rendimento é de 102% do CDI, então aqui nós começamos a aumentar um pouco mais a rentabilidade. Valor mínimo R$1,00. Tem a segurança do FGC, porque ele investe em CDB. E em um ano, o valor de R$6.000, teríamos R$6.689,04. Em seguida vem o C6 Bank. O C6 Bank é um banco digital e o investimento é um CDB. Esse CDB rende 103% do CDI. O seu investimento inicial é de R$20,00, a sua garantia é do FGC. E em um ano, nós teríamos R$6.695,97. Quase terminando a tabela, agora nós chegamos no Banco Daicoval. Inclusive, tem vídeo recente sobre o Banco Daicoval aqui no canal, que eu soltei essa semana aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição também, caso você não tenha ainda assistido e tenha curiosidade de conhecer mais sobre o Banco Daicoval. O seu investimento é em CDB. O seu CDB rende 110% do CDI. Aqui a coisa começa a ficar um pouco mais interessante na questão de rentabilidade. Aqui eu vejo como um ponto negativo. A sua aplicação mínima é de R$1.000,00. Então, os outros podemos ver que gira em torno de R$1,00 a R$20,00, R$50,00. Então, é bem mais alto que os demais. Mas a sua segurança também é da FGC. E em um ano, nós teríamos R$6.743,00 cravados. Depois do Banco Daicoval, temos o PagBank. O seu investimento é um CDB, que também rende 110% do CDI. Porém, a sua aplicação mínima é de apenas R$1,00. A sua segurança também é garantida pelo FGC. E no final de um ano, nós teríamos os mesmos R$6.743,00. E, por primeiro, nós temos o Banco Sofisa Direto, que se destacou aí no conjunto da obra. O Banco Sofisa Direto, o seu investimento é um CDB, que também rende 110% do CDI. Com também R$1,00 de aplicação mínima, FGC de segurança e R$6.743,00. Como todos são liquidez diária e todos basicamente possuem a mesma segurança ali, FGC ou títulos públicos, naturalmente, o que fez cada um ficar na sua posição do ranking foi a sua aplicação mínima e, principalmente, a sua rentabilidade. E agora, vamos para aquelas considerações. Lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação e, da mesma forma, não tem um patrocínio nenhum com nenhuma dessas instituições. Bom, é importante ressaltar que, independentemente que o Banco Sofisa Direto ficou em primeiro no ranking, isso não necessariamente quer dizer que ele é a melhor opção dentre todas as opções, não somente dessas 10, para deixar a nossa reserva de emergência. Isso vai depender também do perfil de cada pessoa e o que cada pessoa busca como principal quesito, porque tem segurança, tem a liquidez, tem a rentabilidade também, que não vejo como principal, mas também é importante nós vermos a rentabilidade. Inclusive, só um adendo, sobre rentabilidade, pelo menos nós temos que escolher uma rentabilidade de 100% do CDI para aplicar a nossa reserva de emergência, porque esse é o mínimo que a maioria dos bancos e as contas remuneradas estão nos oferecendo atualmente. Mas, vai depender de cada pessoa o que vê como principal quesito para escolher a aplicação para deixar a sua reserva de emergência. Vou citar agora o meu caso, como eu disse, eu ia revelar onde eu deixo a minha reserva de emergência. A minha reserva de emergência fica no Tesouro Direto, mais especificamente no Tesouro Selic. O Tesouro Selic não ficou em primeiro do ranking, mas mesmo assim, inclusive nem em segundo nem em terceiro, mas mesmo assim eu escolho o Tesouro Selic para deixar a minha reserva de emergência, porque eu entendo que o Tesouro Selic possui uma segurança maior que as contas remuneradas ou que os CDBs dos bancos digitais, e os bancos em geral, na verdade. Ao meu ver, eu prefiro focar uma segurança maior para a minha reserva de emergência, eu deixo em último quesito a questão de rentabilidade ou até mesmo de liquidez, porque a conta remunerada, principalmente as contas remuneradas, a liquidez é imediata. Então, se você precisou, inclusive no fim de semana, você consegue esse dinheiro. Agora, Tesouro Selic, dependendo do horário que você pedir seu resgate, e dependendo do dia, se for dia não útil, ele vai cair só no outro dia, só no próximo dia útil. Ou seja, eu vejo como o quesito segurança, o principal quesito para eu escolher a minha reserva de emergência por este motivo que está no Tesouro Selic. Enfim, existem várias opções no mercado, mas o que é interessante fazer é colocar, linkar elas como nós fizemos aqui, colocar várias opções uma do lado da outra e escolher a que mais se enquadra com o seu perfil, principalmente. E o Tesouro Selic é o título que eu escolhi para deixar minha reserva de emergência, mas agora é a sua vez. Aonde você deixa a sua reserva de emergência? Deixe aqui nos comentários falando aonde você deixa a sua reserva de emergência ou aonde você vai constituir a sua reserva de emergência. Em títulos públicos? Em algum CDB? Alguma conta remunerada? Enfim, deixe aqui nos comentários. E neste vídeo, nós vimos 10 opções para deixar a nossa reserva de emergência. Eu já deixo aquele agradecimento de sempre de coração pela sua companhia. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, ativa o sininho das notificações e eu te vejo no próximo vídeo, hein? E até mais!